A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. A gente faz a diferença. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 12 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Saúde confirma mais um óbito por Covid-19 em Três Lagoas. Festa do Folclore será realizada em um espaço maior na NOB. A associação abre inscrições para artesãos que pretendem trabalhar na festa do folclore. Alunos da rede municipal de ensino entram de férias e inicia a colônia de férias em Três Lagoas. O PROCON vai fiscalizar os postos a fim de verificar se está acontecendo redução no preço dos combustíveis em Três Lagoas. Em nossos estúdios nós vamos conversar ao vivo com o diretor do PROCON, que vai falar sobre essa fiscalização. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu vou contar a história de um Três Lagoense, dono deste troféu, quinto lugar na Maratona de Campo Grande. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique Neto, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, amigos. Hoje eu vou contar a história de mais uma morte ocorrida aqui no Santa Terezinha. Padrasto, mata enteado a facada. Já já todos os detalhes. Nós vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre pipa e o problema do cerol. É já já. Agora são seis e trinta e quatro, seis horas e trinta e quatro minutos. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, na maioria das regiões está previsto tempo estável com aumento de nebulosidade. O calor permanece e são estimadas temperaturas acima de trinta graus no Bolsão e região norte. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e um graus e a máxima de vinte e nove graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte graus e a máxima de trinta e quatro graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de dezenove graus e a máxima de trinta e três graus. Em Inocência, a mínima é de dezoito graus e a máxima de trinta e dois graus. Em Água Clara, a mínima é de vinte e dois graus e a máxima de trinta e quatro graus. Seis e trinta e cinco agora, pois é, gente. Então, a terça-feira começa com probabilidades de chuvas de intensidade fraca, a pontualmente moderada, nas regiões do Cone Sul, fronteira leste e sudeste. Grande Dourades, na região de Campo Grande, os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A mudança no clima pode ocorrer devido à aproximação de uma frente fria na data de hoje aqui no Estado, viu, gente? Em alguns municípios deverá ocorrer apenas um aumento de nebulosidade e melhora nos índices de umidade relativa do ar. Nas regiões norte, na região da Costa Leste, segue a previsão, então, de tempo firme, com sol e temperaturas acima de trinta por cento e umidade relativa do ar entre quinze e trinta e cinco por cento. A umidade relativa do ar ainda segue baixa, né, gente? Então, hoje tem previsão de chuva em algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul, né? O tempo amanheceu um pouco nublado hoje aqui em Três Lagoas. Vamos ver se a chuvinha chega aqui na nossa cidade. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. Vamos ao vivo com Henrique Neto, gente? Porque, infelizmente, mais um homicídio registrado aqui em Três Lagoas. A gente já começa terça-feira falando de ocorrências policiais tristes, Henrique Neto. Infelizmente, um jovem foi morto pelo padraço aqui em Três Lagoas. É isso? Bom dia pra você. Mais uma vez, bom dia. Lamentavelmente, Ana. Foi na madrugada de hoje aqui em Três Lagoas que foi registrado mais um homicídio e, desta vez, vitimou o jovem Luan Cássio da Costa Santos, de vinte e nove anos. O fato ocorreu aqui próximo também ao batalhão aqui no bairro Santa Terezinha. A morte ocorreu após um desentendimento entre a vítima e o padrasto. Conforme relatos da genitora da vítima, o filho era usuário de drogas e, na madrugada de hoje, por volta dos 40 minutos de hoje, esteve em sua casa insistindo em dormir ali. E a mãe afirmou que não permitiu que o Luan dormisse no interior do imóvel, pois ele estava agressivo e alterado. E ofereceu um quarto externo para que ele perdoitasse. Mas o Luan não aceitou e passou a gritar e investir em direção à sua genitora. E ela disse ainda que mandou o Luan embora. E ele se recusou a sair, sendo que acabou por entrar em luta corporal com o companheiro da Aparecida, e o padrasto da vítima, e a mãe afirmou que, em dado momento, o padrasto conseguiu derrubar o Luan no chão e subiu sobre ele, esganando-o, até que o Lúcio veio a sacar, então, uma faca de cabo branco que trazia em sua cintura e deu um único golpe no peito de Luan, o qual imediatamente teve abundante hemorragia. E ela disse ainda que o companheiro dela se evadiu a pé, deixando a faca no tanque da casa. Ela acionou o SAMU e a polícia militar, mas o Luan acabou falecendo antes que pudesse ser socorrido. A mãe afirmou que não havia outras testemunhas do fato na casa, porém, a faca usada no crime ficou ali sob o tanque da residência. Ela ainda pegou a faca, lavou e deixou ali. Quando a polícia militar chegou lá, encontrou uma faca de cabo branco, ainda com alguns resquícios de sangue, e a vítima morta ao chão. A mulher disse ainda que as brigas entre o Luan e o seu companheiro, o companheiro dela, eram constantes por conta do Luan, seu usuário de drogas. E na data de hoje, então, na madrugada de hoje, a situação se agravou ali e, infelizmente, foi registrada mais essa morte aqui na cidade de Três Lagoas, onde esse jovem de apenas 29 anos perdeu a vida, né? Podemos dizer, Ana, que perdeu a vida para as drogas, né? Lamentavelmente, esse é o retrato de muitos brasileiros, de muitas famílias brasileiras nos atuais dias, por conta desse mal que assola a humanidade, que é, infelizmente, o crack, principalmente, essa droga tão devastadora que leva sonhos, objetivos, vidas, destrói famílias. Está aí mais um retrato da realidade. Exatamente, Henrique Neto. Lamentável esse caso, né? Esse jovem que acabou, então, sendo morto aí pelo próprio padrasto aqui em Três Lagoas, nesta madrugada. Enfim, é o que você colocou. É complicada a situação, porque a gente sabe o quanto que esses usuários de droga, eles causam problemas, né? Eles geram transtornos, inclusive, para a própria família. Não só para outros, para terceiros, mas para a família. Chega em casa, né? Noiada e com problema. Quanto que essa mãe não deve ter sofrido, está sofrendo nesse momento, né? Porque, olha aí, perdeu o filho, já tinha todo esse problema, esse histórico com drogas, e aí o padrasto acaba tirando a vida do filho dela. Duas situações complicadas, porque agora vê o marido tendo que se apresentar à justiça, enfim, a gente não sabe se vai ficar preso, se ficou preso, como que está essa situação, e acabou perdendo o filho. Então, olha só, a tragédia aí em família, tudo por conta dessa maldita droga, né? Lamentavelmente, Ana. A gente vê essa radiografia aí das pessoas, das famílias brasileiras, e infelizmente a droga fica levando tudo isso aí a rodo, né? Ele deverá se apresentar nessa delegacia aqui, a terceira delegacia, que corresponde à área, mas por enquanto ainda não se tem notícia da prisão do padrasto, que tirou, seifou a vida aí do enteado na madrugada de hoje, aqui no Santa Terezinha, em Três Lagoas. Eu volto com você aí nos estudos. Tá certo, Henrique Neto. Já já você volta, então, com mais informações, a gente vai continuar atualizando esse caso aí, trazendo mais informações a respeito deste homicídio, mais um homicídio registrado aqui em Três Lagoas. Infelizmente, o padraço acabou tirando a própria vida do enteado, usuário de droga, chegou em casa atormentando a mãe, a família, e aí entrou em luta corporal os dois. Infelizmente, o jovem acabou levando a pior e foi morto. Já já, mais detalhes do setor policial. 6 horas e 41 minutos agora? E por falar em morte, nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, que o Rodrigo Lucas tem informações pra gente a respeito da Covid-19, viu, gente? Mais um caso de Covid, mais uma morte, na verdade, registrada pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de terça-feira. Infelizmente, mais uma morte registrada por conta do Covid aqui em Três Lagoas. No boletim de ontem, registrado, então, esse óbito, somando aí um total de 546 desde o início da pandemia. Se trata de uma mulher de 87 anos, ela tinha comorbidades, tinha diabetes, hipertensão e efisema pulmolar, além de estar com esquema de vacinação incompleto. E aqui a gente fala e reforça a importância de você se vacinar, a importância de você procurar um posto de saúde mais perto de você e você completar o seu esquema vacinal. Em números, são 39 novos casos registrados nesse boletim de ontem. Nós temos agora, até aqui, desde o início, 32.558 total de confirmados, 198.860 total de descartados, 231.418 notificados e aí vem a boa notícia, que são os casos recuperados. São mais de 31 mil casos recuperados aqui em Três Lagoas. Infelizmente, fazia tempo que nós não registrávamos óbitos aí por conta da Covid, né? Infelizmente, ontem registramos então mais um óbito da Covid. Essa senhora, essa mulher de 87 anos. Lembrando que ela, como eu disse, tinha comorbidade. Ela tinha diabetes, hipertensão e efisema pulmonar. Mais uma vez, reforçamos a importância de você procurar aí uma unidade de saúde mais perto de você, para que você se vacine, para que você complete o seu esquema vacinal. A gente vem falando muito sobre isso. Está aí rolando a quarta dose da vacina para maiores de 40 anos. Então, você maior de 40 anos, procure um posto de saúde mais perto de você. Vacine-se. É importante. Tá bom? Ana, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Tá aí também, né, gente? Mais uma morte registrada em Três Lagoas, desta vez pela Covid-19, né? Uma pessoa idosa, tinha um histórico aí de problemas de saúde, né? Mas é importante as pessoas continuarem se cuidando, viu, gente? Infelizmente, a Covid está aí. Muita gente que tomou a vacina, infelizmente, ainda perdendo a vida, contraindo a doença novamente. A gente sabe da importância da vacina, porque, claro, vem com sintomas mais leves. Agora, para aquelas pessoas que têm histórico, né, de comorbidades, de doenças, é complicado. Então, se cuida, gente. 6h44 agora, 6h44 minutos. Gente, nós vamos falando agora a respeito de um outro problema sério. Vem chegando agora o período de férias, já das férias escolares. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, inclusive, sobre o período das férias escolares na rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas. Mas, olha só, nesse período, aumenta a preocupação com relação às crianças que soltam pipa. Por quê? Claro que é um lazer, né, um esporte bacana. É um momento aí que os pais têm com seus filhos para soltar pipa. Isso é muito legal. O grande problema é que tem pessoas que usam cerol na linha de pipa, gente. E isso pode causar mortes, viu? O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre os perigos em soltar pipa da maneira incorreta. Período de férias, vento, combinação perfeita para a criançada ir às ruas ou até mesmo aos terrenos para soltar pipas. Mas o que parece uma brincadeira tem se tornado, na verdade, um baita problemão. É que naquela disputa de quem corta a linha do outro primeiro, crianças estão utilizando o cerol, uma composição de vidro e cola que se torna uma arma perigosa e que coloca em risco pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade, além da própria pessoa que está utilizando. Segundo Jurandir da Cunha, diretor-presidente do PROCON de Três Lagoas, o risco aumenta nessa época do ano, quando começa a temporada de mais ventos e que normalmente tem maior adesão à prática de empinar pipas. E a Prefeitura está fiscalizando os pontos de venda de linhas na cidade. Existe uma lei municipal que o PROCON pode fiscalizar a venda do comércio dessa situação, dessa linha. Mas nós não temos lei de fiscalização do uso da linha. Isso aí já tem que ser ou se denunciar ao 9-0 com a Polícia Militar, porque nós não temos guarda municipal, senão a lei municipal poderia ser mais completa. Além de comercializar, você poderia fiscalizar em loco a pessoa que está usando. E é crime. Tem que saber, a população tem que saber que é crime. Segundo ele, uma das soluções para coibir o uso é começar desde cedo, orientando as crianças na escola dos perigos do CEROL e, de acordo com ele, a competência de fiscalização do uso é feita por parte da Polícia Militar. Vamos usar, trabalhar com a educação, trabalhar com as crianças. Vamos levar isso para a escola, vamos tentar mostrar para as crianças através de vídeos, de fotos, o que pode acontecer de você estar tentando contra uma vida, não só sendo fatalidade mortal, porque ela mata mesmo, e como ela deixa muitos feridos. É importante demais trabalhar com a nossa base. Quer dizer, a função do PROCON, então, é fiscalizar o comércio. Agora, como estão sendo utilizadas essas linhas, se estão sendo utilizadas essas linhas, aí já não é competência do PROCON. Não, aí a competência já é da polícia denunciar o 9-0, você tem que denunciar na polícia. Período de férias, é comum a garotada soltar pipas, porém, a utilização de CEROL e as chamadas linhas chilenas é um risco para quem faz a prática desse esporte. Quem for pego utilizando essa prática pode ser enquadrado no crime de homicídio culposo. A legislação estadual prevê também o pagamento de multa, que varia de R$ 100 a R$ 1.500. De acordo com o subcomandante do 2º Batalhão de Três Lagoas, Major Rogeliano, no caso de acidentes com linha, o proprietário pode ser penalizado e irá responder criminalmente. A orientação que nós damos às pessoas que adquirem essas linhas, linhas chilenas, assim também como utilizar de linhas comuns e passar o CEROL, é uma prática muito comum por adolescentes. A orientação que a gente dá a essas pessoas é que isso você pode estar incidindo em um crime, em utilizar dessas linhas para soltar pipa, você pode causar uma lesão corporal gravíssima em uma pessoa ou até mesmo chegar à morte do indivíduo. Nesse caso, o cidadão que está utilizando dessa linha para soltar pipa, ele pode ser inserido em um crime de lesão corporal ou até mesmo um homicídio culposo com dólar eventual, pois assumiu o risco utilizando um produto cortante em um local de via pública, local com presença de pessoas, então ele pode ser enquadrado nesse item. Segundo ele, a orientação principalmente para o motociclista para evitar acidentes é o uso da antena corta-pipa e outros utensílios propícios para a segurança. A principal orientação que a gente presta aos motociclistas, que são as pessoas mais afetadas, que se acidentam mais com esse tipo de material, é que utilizem aquela varinha de proteção, aquele gancho que vai acoplado ali no guidão da moto, para proteger a sua estrutura física, abaixo do capacete onde a linha pega, então devido utilizar dessa proteção que em alguns lugares é até obrigatório. Para o serviço, por exemplo, de mototaxista é necessário, é obrigatório que ele utilize disso aí e vários municípios pelo Brasil afora já cobram isso aí para o devido cadastro daquele motociclista. O Jorge é mototaxista há oito anos na cidade e conta que utiliza todos os utensílios previstos em lei contra o CEROL para sua segurança própria. Segundo ele, além disso, todos os mototaxistas de Três Lagoas também utilizam a antena corta-pipa e por isso, não há índice de acidentes registrados em Três Lagoas pela classe. Nós mototaxistas, por seguir normas municipais, nós tudo andar com anteninha, nós não temos conhecimentos. Pode ser que ocorreu algum que eu não me lembro agora, mas nós não temos conhecimento, mas tudo por prevenção que a gente já usa, essa prevenção de ter anteninha, que é muito importante, todos os motoqueiros estão aderindo a essas antenas. Você acha que o uso da antena ele inibe um pouco os acidentes, né? Ele inibe um pouco os acidentes, em vista que é época de ventos, né? E as crianças brincam muito com pipas, né? Então a gente está aí, tem que se cuidar o máximo possível, porque está perigoso. Essa época é uma época muito perigosa. É, está aí, gente. Todo cuidado é pouco. Até a Sônia Mariana, né? Está me perguntando aqui o que fazer quando a gente ver as pessoas soltando pipa. Na verdade, é legal soltar pipa, viu, Sônia? As pessoas podem e devem soltar pipa, mas da maneira correta, em locais apropriados, evitar local que tenha fiação, e principalmente o uso do cerol. Esses vidros e esses cacos que eles colocam aí no fio da pipa, isso é crime, porque isso pode cortar uma pessoa, como a gente já viu aí, pessoas que ficaram feridas por conta de passar, né? Às vezes, a linha ali no pescoço, no braço, enfim, no corpo da pessoa, porque a linha está com o cerol. Então, isso que não pode, você pode, a criança pode soltar e deve soltar a pipa em local seguro, adequado e da maneira correta. Agora são 6h52, 6h52, a gente vai falando agora sobre cartão de débito, cartão de crédito e PIX. Gente, são muitas as possibilidades aí para realizar uma compra, não é mesmo? Para realizar um pagamento. E nesse cenário, será que a população ainda anda com dinheiro na carteira, e dinheiro vivo? Cartão de débito, cartão de crédito ou PIX, são muitas as maneiras de realizar uma compra. Nesse cenário, será que a população ainda anda com dinheiro vivo na carteira? É menos perigo, não é? Eu só uso cartão. Dificilmente eu ando com dinheiro na carteira. Hoje, com o PIX, está bem mais fácil de fazer movimentação, pagar conta, qualquer coisa. Nem ando com dinheiro, só o cartão mesmo. É muito raro ter dinheiro. Bem difícil mesmo, mas geralmente PIX, transferência, é muito difícil andar com dinheiro mesmo no bolso. Ninguém mais usa dinheiro, é igual o cheque, acabou. Então, o dinheiro também, no bolso de pessoa, é só para atrair malandas, essas coiseiras todas. Aí o cartão já é mais seguro, muito, né? Eu acredito que seja. Se eu gosto mais, assim, mais é dinheiro. E por exemplo, eu não tenho conhecimento de mexer com negócio de PIX, essas coisas, é um perigo para mim, para não ser mexer, né? Ah, tem que andar com o dinheiro, né, cara? Porque o PIX aí, é complicado. O negócio é o dinheiro mesmo, pagar à vista, né? Mesmo assim, quem continua pagando por serviços e compras com dinheiro, ainda é raridade. de acordo com o motorista de aplicativo Anderson Gomes. É raro, porque as pessoas preferem pagar ou no cartão ou no PIX. E muitos do cartão estão migrando para o PIX também. Tanto que eu tenho dificuldade, às vezes, para poder pagar alguma conta em dinheiro. Porque não tenho dinheiro, né? Só o PIX ou o cartão. O vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Omar Alcar, conta que principalmente o cartão de crédito é muito utilizado pelos clientes. Mas a mudança gera custos adicionais para o empreendedor. Quando eu abri a loja e o nível de cartão de crédito era muito baixo, o meu custo em relação ao cartão de crédito era um custo muito baixo. Hoje, quando 95% das minhas vendas é toda em cartão de crédito, o meu custo foi lá para cima. Hoje me custa mais do que um colaborador o que eu pago para o cartão de crédito. Isto porque eu faço parte de uma rede de franquias que conseguiu negociar boas taxas para a gente. Mas ainda assim o valor é muito elevado. Com a ascensão do PIX, aqueles clientes que estão topando fazer PIX, então diminui esse custo seu. A gente tem no mercado notícias de que vai ter um PIX tipo cartão de crédito que vai funcionar a prazo. A gente tem lido matéria sobre isso. Não sei por quantas andam e se realmente procede. Mas eu já ouvi mais de uma vez que vai ter essa modalidade de PIX. Então isso vai ficar muito bom, melhor ainda para o comerciante porque ele reduz o custo do cartão de crédito. O empresário ainda afirma que comerciantes e prestadores de serviço precisam se adaptar às mudanças de pagamento porque a tendência é que cada vez mais os pagamentos sejam feitos por meios digitais. Eu vou te dar um exemplo da minha loja. Essa loja foi aberta em 2009 e em 2009 só em torno de 30% do que eu recebia que era cartão. O resto era dinheiro e cheque. Cheque hoje é praticamente zero que eu recebo e dinheiro hoje em torno de 3%, 4%, 95% do que eu recebo hoje ou é cartão ou é PIX. Então eu não quero generalizar para o meu caso mas eu posso dizer que a grande maioria do comércio passa por isso. E a população quando questionada também acredita que o dinheiro em espécies será menos utilizado para pagamentos nos próximos anos. Eu acredito que sim. É o chamado dinheiro de plástico. vai ficar cada vez mais difícil você contar com o dinheiro dentro da carteira. Com certeza. Eu acho que a tendência é essa. Acho que até o final do ano que vem mais ou menos acho que todo mundo já está com PIX transferência e o dinheiro vivo vai ser raro. É bem isso mesmo, né gente? Hoje todo mundo faz um PIX aí praticamente todo mundo utilizando cartão PIX é muito mais prático é mais fácil poucas pessoas têm andado com dinheiro sem contar que é mais seguro também, né gente? não dá para se andar com uma quantia elevada alta hoje na carteira com tantos assaltos roubos que tem por aí e sem contar também que evita esse contato, né? Principalmente que essa questão da Covid e esses vírus você evita de estar pegando em nota em dinheiro então é uma questão de higiene também inclusive a Francinete a Francinete Lima ela diz olha eu só uso o cartão muita gente passou a usar o cartão fazer PIX, né? Obrigada, viu Francinete pela tua participação um outro assunto que nós falamos aqui agora em a pouco é sobre essa questão da pipa, né? de soltar pipa da maneira correta seguro lembrando que o uso do cerol é crime viu gente? vocês podem denunciar inclusive na polícia militar tá? A Eliane Silva ela diz olha bom dia Ana infelizmente só quem já passou por isso e sobreviveu para contar é que sabe o trauma que fica e pior na maioria das vezes são muitos marmanjos que usam a linha com o cerol eu passei por isso e quase morri foram 17 pontos no pescoço há dois anos atrás aqui em Três Lagos é lamentável nossa Eliana é complicado, né? tá aí a Eliana que está viva para contar o que passou com essa questão de linha com o cerol né Eliana? 17 pontos graças a Deus você está aí olha o perigo que é, né gente? a Sônia Mariana inclusive ela está falando que lá no bairro na Coab do Jardim das Violetas diz que é o que mais tem gente pessoas soltando pipa lá com cerol né? da maneira errada aí é complicado né Sônia? as pessoas têm que soltar devem é uma brincadeira saudável uma atividade bacana só que tem que ser em local apropriado e com a pipa apropriada adequada sem o cerol 6,58 falando em dinheiro Antônio Luiz agora em a pouco nós falamos aí de piques né? cartão de crédito débito hoje as pessoas quase não utilizando mais o dinheiro vivo por falar em piques tem a promoção piques verde e amarelo que vai presentear um ouvinte um espectador com 500 reais como fazer para ganhar esse piques de 500 reais Antônio Luiz? Pois é Ana muito mais legal do que fazer um piques é receber um piques e um piques desse gordinho né? de 500 reais é mais gostoso ainda pois é o grupo RCN de comunicação preparou aí mais uma promoção e que promoção? é o piques verde e amarelo são 1.200 reais de presente para você olha só e para concorrer você comprando nas empresas parceiras é uma maneira de concorrer ganha você e ganha também o vendedor e também acompanhando a programação do grupo RCN aqui na Cultura FM na TVC na Rádio Band FM você também participa e pode ganhar 500 reais como fazer isso? simples é só mandar o seu alô o seu bom dia a sua selfie a sua nota de áudio para o nosso WhatsApp o 999840163 e você já vai receber um link com esse link você pega e preenche não esqueça da senha a senha aqui do RCN é catar pronto você já está apto a quem sabe né e para o pré-sorteio que vai acontecer no finalzinho do programa né a Ana vai sortear uma pessoa que vai para sexta-feira e de repente essa pessoa vai ganhar 500 reais receber um PIX de 500 reais na conta ou é uma ajuda muito legal no orçamento ou se é gente quer concorrer a 500 reais então participe com a gente é facinho manda um oi um bom dia para o nosso WhatsApp é o 999840163 999840163 é o telefone do WhatsApp da Codura e da TVC automaticamente você mandar um oi para a gente você vai receber um link vai preencher esse formulário facinho vai colocar teu nome a data de nascimento coloque a senha catar é a senha aqui do RCN Notícias automaticamente você já vai estar concorrendo no final do RCN Notícias de hoje a gente vai fazer mais um sorteio quem sabe você poderá faturar 500 reais na próxima sexta-feira agora são 7 horas em ponto 7 em ponto daqui a pouquinho nós vamos falar gente sobre o combustível viu porque o PROCON está nas ruas das cidades aqui de Mato Grosso do Sul tem fiscalização governo do estado reduziu o ICMS da líquida sobre os combustíveis e aí os proprietários reduziram o valor do combustível está mais barato abastecer eu quero saber até a sua opinião você que está na sintonia do RCN Notícias conta aí pra gente você já foi abastecer depois dessa medida do governo do estado está mais barato o combustível a gasolina o álcool o diesel não está do mesmo jeito conta pra gente quanto você está pagando no preço do combustível até pra gente ter um parâmetro de como que está a situação aqui em Três Lagoas participe com a gente pode mandar seu comentário também sua opinião através do nosso WhatsApp que eu já falei é o 999840163 ou através das nossas redes sociais entre aí no Facebook do JP News no Facebook da Cultura e da TVC você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo interagir comentar sobre os assuntos que estamos abordando eu quero saber como que está aí a questão do preço do combustível reduziu pra você tá bacana tá pagando um preço justo ou ainda está muito caro conta pra gente 7 e 2 daqui a pouquinho a gente volta para falar deste e de outros assuntos Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Vem aí Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos dia 14 de agosto domingo no Arena Mix a partir das 11 horas durante a programação do Moto Show toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações 2105-3571 Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Atenção Três Lagoas A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho a partir das 8 horas na Olinto Mancini 1011 Não perca esta oportunidade única Casas com dois dormitórios Portaria 24 horas Piscinas Quiosques para churrasco Academia Quadra Poliesportiva A 3 minutos do shopping Corra e aproveite as condições especiais de lançamento Bela Vista Condomínio Residencial Watts 99911-3232 Realização Índia Empreendimentos RCN Notícias Agora 7 horas e 4 minutos e um recado aí para você que quer construir para você que quer reformar procure a estoque e materiais de construção porque para estoque construir é mais do que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar aí ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que você precisa para sua obra com as melhores ofertas isso é importante também né estoque e materiais de construção fica na capitão Olinto Mancini 3565 o telefone é o 35220454 construa com a estoque materiais de construção Ana 7 horas e 5 minutos agora 7 e 5 bom dia muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia aqui do RCN Notícias eu quero agradecer a audiência do Valdemir Fonseca da Lúcia Rosa da Regina Maria do Gilson Botaro o José Andréa Silva o Michel Souza o Cícero Flamenguista obrigada viu Cícero pelo seu recadinho o Michel Souza também na audiência a Tamara Barreto o Roberto Oliveira muito obrigada a Lídia Luz também na audiência quem mais mandou recadinho pra gente a Selma Carneiro né Selma agora no início do jornal nós falamos aí de um homicídio o padrasto que acabou matando o filho aqui em Três Lagoas nesta madrugada o filho usuário de droga o enteado usuário de drogas na verdade complicada essa situação já já a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso e a Selma dizendo que essa questão da droga é complicado né mais uma morte por uso de droga também está aqui comigo Francisco Bandeira o friozinho vai chegar viu Francisco vamos ver Noemi Medeiros também na audiência obrigada minha querida pela sintonia a Francinete Lima está lá em Cianorte no Paraná na audiência ela está dizendo que lá em Cianorte choveu era 4 horas da manhã né o tempo por lá está nublado e frio olha só vamos ver se chega aqui esse friozinho em Mato Grosso do Sul a Maria Auxiliadora também na audiência ô Maria bom dia minha querida obrigada viu pelo carinho de sempre tá pela audiência a Maria inclusive ela está perguntando né como sempre obrigada pelo elogio tá ela olha gostaria de saber se com a baixa do combustível os alimentos em geral tem que abaixar os preços pois é Maria vou perguntar para o diretor do PROCON aqui né porque se baixou o combustível correto seria reduzir o preço dos alimentos mas a gente sabe que não é sempre assim né Maria obrigada pela audiência querida Maria do Levi como é conhecida né Maria um abraço viu o Paulo Jurado também na audiência obrigada viu Paulo pela sintonia a Patrícia Miranda também está aqui comigo a Maria Vitória também na audiência a Eliane Silva também quem mais a Maria Cícera da Silva o Marcelo Martins da Silva também a Lívia Carolina bom dia Lívia aí na Fazenda né acompanhando o nosso jornal a Rosemary Nogueira o Alexandre Garcia o Wilton Vicente está em Ilha Solteira né Wilton acompanhando o RCN Notícias um abraço para todos em Ilha Solteira aqui no Estado de São Paulo o Roberto Carvalho também o Clóvis Ribeiro o Clóvis diz bom dia Ana para você e para toda a equipe estou em Andradina assistindo esse programa que eu gosto muito Clóvis obrigada viu pela companhia pelo carinho ontem foi aniversário de Andradina inclusive né Terra do Rei do Gado a Márcia e o Márcio também na audiência a Ercíria Ribeiro também na sintonia a Maria Souza Farias a Francinete Lima já falei o Sil Reis Alexandre ô Sil Reis bom dia está feliz com o seu Corinthians né quem mais está interagindo com a gente a Valéria Ramos Rosa também na audiência o bom dia o Sil Reis está dizendo bom dia vai Corinthians aguardo você no quintal do negocio o Sil Reis abriu um espaço aqui em Três Lagoas bacana foi sim viu Sil Reis fazer uma visitinha para vocês obrigada pela audiência viu a Selma Carneiro inclusive ela diz olha é comprovado no tempo que a gasolina era barato não tínhamos dinheiro para pagar no carro hoje nem carro nem combustível verdade né Selma hoje está tão complicado nem carro nem combustível né bicicleta né ou a pé mesmo a Rosimeire Volpado também ela diz bom dia Ana sou sua fã ô Rosimeire obrigada querida pelo carinho pela audiência tá bom a Cláudia Ferreira também na audiência o Marcos do Show a Yara Brandão o Ribamar Leite no Jardim Alvorada também a todos vocês gente muito obrigada viu pela sintonia pelo carinho de vocês pela participação e fique à vontade tá para interagir com a gente para participar para comentar para mandar o seu bom dia e para participar claro da nossa promoção Piques Verde e Amarelo agora são 7h09 vamos ao vivo com o Henrique Neto porque o Henrique Neto tem mais informações para a gente do setor policial tivemos aí apreensão de drogas Henrique Neto agora em pouco a gente falou aí desse enteado desse jovem que foi morto pelo padrasto usuário de drogas resultou nessa situação na morte tudo por conta dessa maldita droga e a polícia não tem dado trégua tem feito muita apreensão de droga bom dia novamente para você novamente bom dia Ana realmente aqui a polícia tem inclusive ferramentas para coibir o tráfico e uma delas é a fiscalização e nessa fiscalização são inseridos o trabalho dos cães esse pessoal do canil aqui essa galeria que a gente chega de manhã aqui eles estão recebendo treinamento fazem aí a educação física deles depois retornam lá para suas casas mas nessa madrugada o Amara e o Max que são cães K9 já trabalharam e deram resultados aí para a sociedade viu Ana eles foram utilizados numa fiscalização a um ônibus que vinha de Campo Grande para a Aparecida do Taboado no município de Água Clara onde ali foi feita a fiscalização das bagagens dos passageiros o interessante é que em dado momento os cães apresentaram que realmente tinha alguma coisa ali nas bagagens e aí então o comportamento deles mudaram e os policiais que estavam fazendo a fiscalização ali acabaram pedindo ali aos passageiros que o motorista que identificasse ali as bagagens através dos tíquetes só que em determinado momento uma das bagagens não foi identificado o proprietário e foi exatamente a bagagem onde ali estava sendo apontado pelos cães que poderia existir ali drogas e foi através então desse tíqueto solicitado o motorista o qual disse que a poltrona se encontrava com o proprietário da bagagem sendo que o motorista não encontrou o tíqueto de referida bagagem foi então que os policiais militares pediram para que todos os passageiros descessem do ônibus para que cada passageiro identificasse qual seria a sua bagagem né a sua propriedade aí após a verificação uma senhora que não teve aqui o nome o nome na idade divulgado porém ela disse que as malas eram de sua propriedade e ela rasgou então a passagem onde identificava as malas que eram de sua propriedade a fim de tentar ali enganar os policiais mas essa senhora esqueceu que polícia não se engana polícia é preparado para não se enganar né e aí então ela rasgou ali os bilhetes para não ser identificado e acabou ali os policiais na poltrona na qual ela estava sentada foi encontrado então o tíquete estava colado embaixo da poltrona de número trinta e cinco ali do ônibus e durante a entrevista ela acabou confessando que estaria transportando entorpecentes teria pego esse entorpecente lá na capital do Mato Grosso do Sul em Campo Grande e levaria até a cidade de Paranaíba também aqui no nosso Mato Grosso do Sul e receberia a quantia de três mil reais e aí então foram localizados ali trinta tabletes de maconha totalizando aí 23 quilos e 100 gramas e a mulher foi conduzida à delegacia de polícia civil de Água Clara excelente trabalho da polícia militar desses policiais e também dos cães aqui do canil do segundo batalhão que fizeram nessa madrugada a apreensão aí dessa quantidade de drogas mais de 23 quilos de entorpecentes aqui nessa fiscalização que obteve aí entre a parecida do tabuado e Água Clara a apreensão desse entorpecente e a prisão de uma mula do tráfico que acabou em cana aí por conta da fiscalização do trabalho da polícia militar do segundo batalhão e com os cães aqui do canil de Três Lagoas por essas informações que nós obtivemos aqui Ana há instantes esse material acabou de chegar aqui também para a sala de rádio e agora nós vamos aqui fazer um social junto aos policiais do segundo batalhão porque como todos sabem nós estamos nos transferindo do estado de São Paulo aqui para Mato Grosso do Sul já estou aí há cerca de 15 dias com a equipe aqui com vocês e agora a gente vai fazer aquela apresentação ali o subcomandante vai nos apresentar aqui para as equipes nós vamos fazer um social aqui porque a nossa área é a cobertura de segurança pública e esse trabalho tem que ser feito tá bom? Ótimo dia para você os nossos telespectadores ouvintes e internautas e eu deixo com você aí nos estúdios Obrigada Henrique agora são 7 horas e 14 minutos 7 e 14 vamos com o Rodrigo Lucas agora gente o Rodrigo Lucas chega com informações ao vivo para a gente a respeito das férias escolares Rodrigo Lucas ontem iniciou o período de recesso escolar para os alunos da rede municipal de ensino bom dia Pois é bom dia ontem iniciou então o período de férias para o pessoal que está aí estudando na rede municipal de ensino e segue até o dia 25 de julho as crianças retornando então as aulas no dia 26 de julho atenção você pai e você mãe lembrando que os alunos que estão matriculados nos centros de ensino de período integral de 8 horas permanecem com as suas atividades normalmente exceto aí os de 4 horas que entrarão em recesso o atendimento durante esse recesso escolar será destinado então às famílias que necessitam deste serviço seja por vulnerabilidade social por não terem quem cuidem da criança durante essas semanas enfim de acordo com a secretaria municipal de educação e cultura os professores também tem direito a 45 dias de férias durante esse período aí de recesso de atividades os atendentes e as estagiárias estarão realizando esses trabalhos normalmente durante o período e por falar em férias também começou nesta segunda-feira a colônia de férias no serviço de convivência fortalecimento e vínculos aqui da cidade de Três Lagoas o atendimento das crianças já fazem parte dos projetos e será realizado até o dia 25 de julho também sempre no período da manhã ou seja começa junto com as férias escolares do dia 11 ao dia 25 de julho o objetivo da colônia é proporcionar momentos de lazer e descontração aos participantes durante o período dessas férias escolares como eu disse muitos pais muitas mães não tem onde deixar o seu filho aí então aproveitam a colônia de férias esse serviço de convivência e fortalecimento e vínculo para deixar o seu filho tá bom de acordo com a diretora de proteção social básica a Mel Nunes a colônia fará então será realizada no período matutino das 7 às 11 horas da manhã tá bom será oferecido encontro de apoio às crianças que vão ficar aqui em Três Lagos aquelas crianças que não viajaram então serão atendidos então nesse centro de convivência nessa colônia de férias de convivência e fortalecimento de vínculo volto com você seu estúdio está qual o valor que você está pagando o Ricardo lá do bairro Quinta da Lagoa ele diz bom dia Ana o preço dos combustíveis está baixando né e a qualidade do combustível como fica ele pergunta ele questiona está na hora do Procon efetuar uma blitz de verificação da qualidade do produto o diesel que transporta alimentos está sim deveria ter uma queda maior obrigada viu Ricardo pela tua participação e é uma preocupação importante teve um alerta interessante que você faz porque reduziu o preço mas o combustível tem que ser de qualidade né adianta colocar qualquer combustível aí é complicado quem mais está na audiência aqui interagindo com a gente deixa eu ver aqui a Ruth né ela está perguntando e a respeito do gás vai baixar Ana olha o Ruth gás não viu essa medida do governo do estado é só para a questão dos combustíveis da energia também telecomunicações tá não interfere no preço do combustível não tá bom deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui também falando sobre essa questão deixa eu só ver outro recadinho aqui o Antônio Mendes né ele está dizendo oi Ana bom dia o Antônio na verdade estou indo para o trabalho estou ligado na Cultura FM o Antônio obrigado pela audiência viu a Dalgisa também na sintonia né Dalgisa e o Pedro muito obrigada pela participação a Silvia lá do Novo Oeste também na audiência muito obrigada deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente falando sobre essa questão do combustível né que a gente está falando aí dessa redução do preço aqui a gente recebeu vários recadinhos eu li um recadinho agora em um pouco aqui não estou achando mas daqui a pouquinho eu acho aqui esse recadinho pelo WhatsApp da Cultura e da TVC pessoal falando sobre essa questão do preço do combustível né se está reduzindo ou não a gente quer saber sua opinião e aí você já sente esse reflexo ou ainda não a Tâmara Barreto ela diz olha bom dia Ana e a todos na audiência aqui em Três Lagos abaixou um pouco agora do outro lado está 5,68 eu abasteci lá ainda no estado de São Paulo é mais barato né Tâmara não tem jeito né que pode reduzir o imposto que for o CMS continua mais alto se comparado ao estado de São Paulo né a gente não consegue entender isso quero agradecer a audiência também da Thelma Bruna Thelma obrigada viu minha querida pela audiência pelo carinho tá a Rose Moreira também está aqui comigo Domingos Andrade também na sintonia o João Vitor de Souza a Lúcia Rodrigues a Rosana Magalhães também na audiência interagindo com a gente a Yara Brandão obrigada viu Yara pelo carinho a todos vocês fica à vontade viu gente pode participar e interagir com a gente 7h19 agora são 7h19min gente termina na próxima segunda-feira o leilão da Sanessu viu o leilão eletrônico da Sanessu que é a empresa de saneamento básico aqui de Mato Grosso do Sul para alienação de várias máquinas viu vários maquinários veículos e motos também ao todo são 144 lotes para venda dentre os destaques estão várias motocicletas com lances iniciais de R$ 1.600 também há picapes pequenas como algumas Fiat Strada com lance de R$ 8.900 dependendo do estado de conservação dos carros a visitação dos lotes acontece em Campo Grande e aqui em Três Lagoas e vai desde o dia 15 de julho vai até na verdade dia 15 de julho das 8h30 às 11h das 14h às 16h se você pretende visitar esses lotes e conforme o edital a relação dos bens compreende três caminhões um caminhão também de dois eixos cinco caminhonetes carreta 43 motocicletas 16 equipamentos de desobstrução de esgoto 71 veículos utilitários duas sucatas de veículo utilitário e uma sucata de retroescavadeira se você tem interesse é só procurar o pátio da Sanessu em Três Lagoas ou na capital onde esses veículos estão para leilão 7h21 por falar em capital vamos para Campo Grande agora com a participação do Geliel Oliveira o Geliel tem informações para a gente ao vivo direto da CBN em Campo Grande Geliel quais são as informações nesta manhã de terça-feira bom dia para você muito bom dia Ana muito bom dia a todos que estão nos acompanhando você falando do Imaçu e olha só ele apareceu de novo ele convocou mais de 12 mil empresas fabricantes ou importadoras de embalagens para se cadastrarem no CISREV-MS o sistema de logística reversa de Mato Grosso do Sul até a semana passada 21 entidades gestoras cadastraram o sistema representando um total de mais de 6.100 empresas por meio do CISREV cerca de 24 mil toneladas de embalagem que em geral retornaram o seu ciclo produtivo evitando assim que fossem indevidamente jogadas em aterros sanitários isso só no ano de 2019 as empresas cadastradas se comprometem a recolher essas embalagens dos produtos que colocam no mercado anualmente a logística reversa prevê também o retorno do material reciclável ao ciclo produtivo reduzindo os resíduos destinados aos aterros sanitários trata-se de um dos instrumentos da política nacional de resíduos sólidos o gerenciamento dessa logística reversa de embalagens em geral foi realizado por meio do CISREV-MS que tem uma plataforma virtual e customizada para ampliar e atender as necessidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul Ana tá certo Geliel muito obrigada pela tua participação uma ótima terça-feira para a equipe da CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 22 minutos agora 7h22 eu quero agradecer a audiência aqui também do vereador Sargento Rodrigues né vereador bom dia viu muito obrigada pelo carinho pela audiência já mandou recadinho aqui pra gente né mandou até uma foto aqui ô Sargento obrigada ele diz bom dia minha grande amiga Ana programa nota mil adora iniciar amanhã bem informado com as notícias do seu programa obrigada viu vereador Sargento Rodrigues pela audiência né todos os dias o Sargento Rodrigues acompanha o nosso programa pela TVC muito obrigada pelo carinho do senhor da esposa de toda a família daqui a pouquinho tem sessão né vereador hoje inclusive a última sessão antes do recesso parlamentar agora de julho hoje a Câmara de Vereadores vota em segunda discussão a LDO a lei de diretrizes orçamentária para o próximo ano e aí limpa a pauta né depois os vereadores entram em recesso e retorna aí em agosto pra dar continuidade ao trabalho apesar que muitos vereadores continuam com seu trabalho diariamente independente dessa questão do recesso obrigada viu vereador Sargento Rodrigues pela sua audiência e pelo carinho de sempre tá bom 7h23 daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o diretor do PROCON vamos falar sobre essa questão dos combustíveis e aí está reduzindo vai ter fiscalização como que fica essa questão do combustível aqui em Três Lagos é daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Brasil No ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção PIX verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho comprem as empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento multisoldas depósito de gás avenida ótica especializada sete farma digimaki PJ performance autocenter algas postos BRNK e Paraty e trilhas da Amazônia verde e dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo BRZN construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansime 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox em inox ou vidro esquadrilhas de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério agora são 7 horas e 26 minutos 7h26 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o diretor do PROCON de Três Lagoas o Jurandir da Cunha Viana o Nuna como é mais conhecido o Nuna assumiu recentemente o PROCON aqui de Três Lagoas e hoje a gente vai falar sobre essa questão da fiscalização em relação ao preço dos combustíveis a gente vem falando já alguns dias desde a semana passada o governo do estado adotou uma medida reduziu a líquida do ICMS sobre o combustível e na prática como que funciona essa questão os proprietários terão que reduzir é obrigatório o porquê dessa fiscalização Nuna bom dia seja bem vindo bom dia Ana bom dia a todos do grupo ECN mais uma vez estamos aqui para dar informação informações que o povo pede então chegou um ofício do Ministério da Justiça e da Secretaria da Proteção do Consumidor que dia 11 tinha que ser feita uma vistoria em todos os postos para ver o preço como que estava então ontem nós fizemos e comparando o preço de 22 de junho com o preço de ontem do dia 11 de julho e Ana por incrível que pareça todo mundo está dentro do teto do 17% e ontem foi orientação não foi fiscalização então nós fizemos uma pesquisa de preço e orientando enviamos um ofício para os postos explicando mandando decreto junto do governo mandando esse ofício do governo federal então foi tudo enviado orientando os postos então a importância é que não precisa chegar notificando ninguém nós estamos orientando porque Ana a partir de agora os postos de gasolina vão ter que colocar preço de mês de junho 22 preço de hoje imposto do ICMS o valor o imposto do governo federal o valor que zerou tudo tudo isso em cartazes isso tem que ficar claro tem que ficar explícito ali essa redução tem que ficar todos vão ter que colocar hoje não deu tempo de fazer os cartazes então estou colocando colando papel na bomba para a informação ser bem clara isso é obrigatório todo posto vai ter que identificar ali olha a gasolina em tal período custava x a partir de tal período custa tanto a redução do governo federal é essa do governo do estado é essa é isso sim é obrigatório justamente aqui no decreto do governo está aqui bem explicado o valor das contribuições federais e o valor do ICMS tem que estar consultando a informação para o consumidor ver a diferença que houve nos preços que maravilha na prática para que as pessoas possam entender por exemplo essa redução é de 17% isso na prática vai resultar em quanto na redução do combustível antes era quanto e quanto que o combustível tem que estar não pode ultrapassar qual o valor Ana 17% é o valor do ICMS antes era 30% o governo reduziu para o teto que foi pelo governo federal foi solicitado foi feito esse decreto essa lei então hoje o teto é 17% você não pode pôr 18% 19% em cima é 17% mas tem a livre concorrência não pode ser preço abusivo mas tem a concorrência eles trabalham pela lei um quinto de lucro líquido então pode ser 20% de lucro líquido não tem imposto que vai vender a 5,90 5,99 5,85 vai ficar nessa faixa de preço a gasolina então com essa redução na líquida do ICMS vocês já perceberam isso já teve essa redução aqui a média da gasolina por exemplo nesse levantamento que vocês fizeram ontem está a média de 5,90 sim hoje nós vamos passar para a comunicação da prefeitura para passar para a imprensa os preços de 22% e os preços de ontem dia 11% que bom é ô Nuna porque muitas pessoas têm colocado ah porque aqui no estado de São Paulo até recebi agora em a pouco o combustível ainda é mais barato o que acontece mesmo com essa redução na líquida para 17% de 30% para 17% por que o combustível venda que segue mais caro do que o estado de São Paulo se foi colocado um patamar igual o teto é o mesmo hoje é 17% mas tem problema da distribuição conforme ele consegue comprar mais barato comprar mais barato não transporte mais barato transporte próprio livre concorrência então hoje ele vai ter que tentar baixar mais do que aqui para levar o movimento para lá porque os dois postos ali sobrevivem com treinagoso se ele não colocar baixo ele não vai ter então os 20% de lucro dele ele pode chegar a 15% pode chegar a 14% para vender em quantidade e conseguir sobreviver porque pela diferença daqui a pouco não compensa lá do outro lado né se for manter esse valor então tem que reduzir mais e isso claro quem ganha sempre é o consumidor essa concorrência é importante nesse sentido né Nuna agora em a pouco Nuna também recebeu um recadinho do Ricardo Luiz lá no bairro Quinta da Lagoa ele falou olha já percebi uma redução mas e a qualidade do combustível vocês o Procon também fiscaliza essa questão da qualidade do combustível a qualidade não a qualidade tem o órgão certo para fiscalizar né então nós fiscalizamos só preço a venda de preço qualidade não agora a qualidade você já tem seu posto de confiança muitas vezes você vai pagar 10, 15 centavos lá fora menos mas você abastece com qualidade no seu posto de confiança tem que ver a bandeira tudo isso tem que ver a bandeira que você está acostumado não adianta ficar procurando aí eu vou ali porque é mais barato mas daqui a pouco o carro está falhando você vai gastar com injeção eletrônica e aí dana tudo o barato sai caro o barato sai caro então hoje em dia hoje antes até compensava ir lá mas hoje você por causa de 15, 20 centavos você não compensa não compensa é interessante isso viu gente esse esclarecimento aí você até falou do valor da margem que o proprietário tinha direito a gente via que alguns tinham um valor considerável dá para vender dá para ter seu lucro porque a gente sabe claro que nenhum empresário nenhuma empresa vai trabalhar se não tiver lucro mas não pode ser tão exorbitante né Nuna não abusivo jamais isso a gente fica sempre de olho vamos trabalhar sempre com o limite que é 20% do lucro líquido dele mas jamais trabalhar acima agora abaixo você concorre é concorrência né exatamente olha inclusive o Ministério da Justiça e da Segurança Pública divulgou um link gente onde os consumidores podem fazer denúncias na internet sobre o descumprimento desse decreto que obriga os postos de combustíveis a divulgar os valores cobrados por litro no dia 22 de junho o formular está disponível no link denúncia combustível e permite que os consumidores informem o nome do posto a localização e o estabelecimento informando inclusive o local em local visível que foi o que o Nuna disse o preço tem que estar visível para as pessoas saberem foi editado no dia 6 de julho o decreto determina então que os postos devem disponibilizar aos consumidores informações corretas claras precisas e ostensivas legíveis sobre o preço do combustível automotivos praticado no estabelecimento e é interessante isso né Nuna porque as pessoas tem um canal agora então um link que as pessoas podem entrar lá colocar o nome do posto e denunciar se ele está cobrando ou não se ele reduziu o combustível ou não e o próprio PROCON também as pessoas podem entrar em contato com o PROCON nós estamos lá para isso para atender a população denúncia e você viu o preço abusivo liga PROCON tem o telefone nosso 511 lá você liga e solicita faz a denúncia pode ser anônima não precisa se identificar vocês vão estar fiscalizando isso direto agora a questão do combo dos postos é dos postos a gente já faz essa pesquisa sempre né mas agora nós vamos ver o lucro quanto que está em cima da porcentagem do lucro líquido ou se está mantendo 17% vão começar a pedir notas agora ontem foi orientação daqui para frente é fiscalização e tem punição para quem não cumpre Nuna sim paga-se multa e é importante dependente do do capital social da empresa é o valor da multa que maravilha tem que ter essa fiscalização agora falando ainda sobre essa questão de preços Nuna a Maria Aparecida ela diz olha tinha que ir no supermercado também um absurdo né fora quando coloca na promoção mas quando você vai pagar é outro preço mais caro já que a gente está falando em fiscalização Nuna vocês tem ido também nos supermercados essa questão que a gente sempre ouve falar né olha na prateleira na gôndola está um valor na hora que você vai pagar no caixa é outro valor é mas nessa situação vai valer o que está na banca o que está na você mostra o preço chama o gerente mostra o caixa tem que pagar já aconteceu comigo e eles tiveram que pagar o preço que está anunciado lá ou na propaganda ou na banca é e é importante isso o consumidor ele precisa ter esse hábito de reivindicar seus direitos a pessoa às vezes reclama reclama olha eu paguei um valor mas é o que o Nuna está falando gente é um direito você vai lá na prateleira está um valor lá na gôndola olha é 5 reais aí na hora de você pagar está 5,99 você tem direito de exigir que eles cobre os 5 reais então o consumidor ele tem que aprender a cobrar seus direitos tem que aprender a cobrar e tem que denunciar isso é importante nós estamos fazendo agora fiscalização nas conveniências produtos vencidos então isso é importante a gente está sempre mudando o foco para supermercado produtos vencidos tem que ser denunciado imediatamente porque quando você vai no supermercado eu já fui supermercado fora de 3 agosto aqui também tem alguns que colocam tem uma banca produto vai vencer dia tal ele está avisando digo vai vencer tudo você faz uma promoção agora você vai no supermercado você pega lá está vencido ou está vencendo amanhã mas está a promoção mas ninguém fala que está vencendo exatamente e o consumidor não tem o costume de ficar olhando vencimento exatamente isso é importante porque tem isso muito gente coloca lá uma promoção só que ele não coloca porque está vencendo às vezes o produto está vencido ou vai vencer amanhã eles tem direito você falou está para vencer reduz o preço mas avisa o mercado está o produto está próximo da validade agora não dá para colocar produto vencido ali você não pode e nós queremos trabalhar com a educação porque trabalhando com as crianças as crianças mesmo vão ficar olhando o vencimento perto do pai pai está vencido mãe está vencido isso é importante trabalhar com a base e o PROCON tem fiscais o suficiente porque a gente sabe que a demanda é grande se for fiscalizar tudo mesmo que precisa nós temos um fiscal e um auxiliar que acompanha e podemos fazer nomear a DOC só pelo concurso fiscal como o concurso já venceu não podemos contratar então pode ser nomeada a DOC algum funcionário de lá de dentro então quando está muito apertado a gente faz isso importante vocês também estão com o PROCON itinerante também quando preciso vocês vão para as ruas sim eu até falei com o nosso prefeito para ver se a gente consegue uma van eu sempre falo aquele ditado Maomé não vai à montanha montanha vai a Maomé então vamos pôr a van na rua para tentar trazer o povo porque você sai de uma loja no centro da cidade aí eu vou no PROCON denunciar até que você chega em casa desanima de ir no PROCON ah eu não vou não deixa isso para lá e você sai da loja a van está na frente na sua frente você vai lá com certeza fazer denúncia essa é a importância do itinerante exatamente uma perguntinha aqui que está chegando para a gente deixa eu só ver Oi Ana aproveita a oportunidade em relação ao preço do combustível deveria ser feito da mesma forma que quando aumenta o preço tudo acaba aumentando também mas sabemos que a realidade é bem diferente isso é o Brasil o PROCON tem que fiscalizar pois tem muitos donos de postos aproveitando para vender combustível adulterado temos que ficar atenta Ana pergunta para o Nuna se o PROCON é quem fiscaliza a questão da qualidade conforme o Nuna já disse não é o PROCON que fiscaliza essa questão da qualidade tem um órgão específico as pessoas podem denunciar inclusive na ANP que é a Agência Nacional do Petróleo a ANP que manda que sempre manda fiscais mas a gente pode denunciar do PROCON e o PROCON passa para frente a denúncia qual que é o telefone do PROCON para a denúncia Nuna para contato com o 511 você diz que é direto para a denúncia 151 não paga de graça esse 151 que maravilha o PROCON está aqui rua Nuna? na Orestes Prata Tibere ali no fundo da Universidade Federal do Campo Zoom local de fácil acesso aqui no Colinos saiu lá do prédio do ERP então se você tem alguma denúncia em relação a essa questão dos combustíveis ou de outros produtos supermercados entre em contato com o PROCON telefone 151 é de graça ou você pode ir lá na sede do PROCON que fica ali na rua Orestes Prata Tibere bem atrás do Campo Zoom da UFMS local de fácil acesso 1762 1762 está certo Nuna a gente quer agradecer pela tua presença desejar boa sorte para você nesse trabalho do PROCON que você consiga fazer um bom trabalho viu? Obrigado Ana obrigado mais uma vez por dar espaço para a gente poder passar para a população o nosso trabalho do PROCON muito obrigado um abraço a todos Está aí a gente conversou hoje ao vivo com o Jurandir da Cunha Viana o Nuna falando sobre esse trabalho de fiscalização nos postos de combustível então tem que reduzir já houve uma redução e é importante o consumidor ficar atento não reduziu? Liga no PROCON denuncia gente vamos fazer com que os preços sejam realmente reduzidos e faça-se cumprir esse decreto aí do governo do estado 7 horas e 41 minutos agora 7 e 41 daqui a pouquinho a gente volta para falar da festa do folclore viu gente? tem festa do folclore neste ano daqui a pouquinho a gente vai exibir aqui uma reportagem falando sobre essa festa Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Massime 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção PIX verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira e ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre são mil e duzentos reais em dinheiro toda semana verde e dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do Grupo RCN atenção três lagoas a hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho a partir das oito horas na Olinto Mancini mil e onze não perca esta oportunidade única casas com dois dormitórios portaria 24 horas piscinas quiosques para churrasco academia quadra poliesportiva a três minutos do shopping corra e aproveite as condições especiais de lançamento Bela Vista Condomínio Residencial Wax 99911 3232 realização Índia Empreendimentos vem aí quarta costelada beneficente do hospital auxiliadora um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos dia 14 de agosto domingo no Arena Mix a partir das onze horas durante a programação do Moto Show toda renda será revertida para o setor de hemodiálise vendas de convite entrada principal do hospital auxiliadora pela rua Paranaíba o evento que já virou tradição entre as lagoas e região informações 21 05 3571 agora são sete horas e quarenta e quatro minutos sete e quarenta e quatro vamos falando agora da festa do folclore gente vem aí a mais uma edição da tradicional festa do folclore de três lagoas a festa do folclore vai acontecer agora no próximo mês no espaço da NOB depois de dois anos suspensa devido a pandemia da covid-dezenove a tradicional festa do folclore de três lagoas volta a ser realizada neste ano e acontecerá de dezoito a vinte e um de agosto no galpão da NOB no centro da cidade a programação já está definida nós temos aí a festa do folclore que vai acontecer de dezoito a vinte e um de agosto com a programação no dia dezoito ao Miss Sater nacional no dia dezenove Rio Neuco Selimões dia vinte Daniel além da programação nacional nós teremos também a programação local com artistas da nossa cidade a programação com danças folclóricas praxe de alimentação as tendas do pessoal da economia criativa do artesanato e nós estamos nos preparativos aí pra essa festa a volta dessa tradicional festa com sua 32ª edição de acordo com o diretor de cultura Erickson Plesley a festa do folclore terá início às dezenove horas então a programação da festa do folclore nós estamos prevendo uma previsão pra gente acontecer aqui na área central né também com abertura dos portões aí já a partir das dezenove horas porque a festa do folclore é uma festa familiar né ela tem uma programação aí as famílias já podem adentrar pra adquirir aí uma alimentação comida típica né adquirir um artesanato então é uma festa assim já tradicional no nosso município que tende-se aí uma festa muito gostosa né uma festa familiar todas as famílias estão convidadas pra estar presente na festa né nessa programação aí esperamos aí contar com um público aí significativo né pra festa do folclore uma vez que nós temos aí uma programação muito atrativa e também várias barracas das entidades sociais aqui gerenciada pela Abrazel né e os artesãos aí gerenciados pela Aclames Associação de Artesãos aqui do Más Cruz do Sul lá na Casa do Artesão Depois de dois anos sem a sua realização devido a pandemia da Covid-19 a tradicional festa do folclore volta a ser realizada neste ano e assim como aconteceu há dois anos atrás neste ano a festa será realizada aqui na área central na esplanada da Noroeste do Brasil Ela foi iniciou aqui na área central né se nós nos recordamos aí foi realizada aqui na antiga praça da Bandeira né aqui na área central com as barracas típicas né com as folhas de coqueiro né antigamente não tinha a exigência né da questão do sistema de prevenção contra o cenário e pânico eram colocadas as palhas de coqueiro né para decorar as barracas de artesanato as barracas de alimentação eram feitas aqui na área central né e não ser diferente agora já sendo retomada aí pela administração essa tradicional festa e aqui na área central eu não vejo um outro local pra nós realizarmos É porque não precisa interditar mais a rua a avenida né É agora com esse local aqui né a visão do prefeito Angelo Guerreiro nós temos esses dois estacionamentos gigantescos aqui que nós podemos propiciar aí um layout um croquis muito mais agradável ao público né uma vez que nós temos aí o chão já asfaltado né com o local também pra realização pra inserção também do parque de diversão né ali no pátio da NAB e dizer que é uma festa muito agradável é uma festa familiar todos estão convidados pra essa tradicional festa prestigiar as entidades sociais presentes no nosso município que vão estar gerando a economia aí pra suas ações socioculturais sociais né é gente tá aí então no próximo mês a tradicional festa do folclore por falar em folclore gente estão abertas as inscrições para os artesãos que pretendem ter barraca expor os seus produtos na festa do folclore a tradicional festa do folclore será no próximo mês e um dos atrativos serão os artesanatos que serão vendidos no local as inscrições para quem pretende vender os seus produtos na festa do folclore estão abertas e neste ano está sob a responsabilidade da Clans a Associação dos Artesãos de Três Lagoas está aberto para toda a sociedade todos os artesãos de Três Lagoas só que é poucas vagas Ana tem de 40 barracas temos só 10 disponíveis então só tem 20 vagas que é barraca dupla 20 vagas para os artesãos de Três Lagoas segundo a presidente da associação não apenas os artesãos de Três Lagoas vão expor os seus produtos mas da região também todos de Três Lagoas e região não foi feito uma numeração certa então a gente está abriu porque são 40 barracas norma em todos os anos eram individuais aí esse ano para atender todos os artesãos vai ser barraca com dois artesãos em cada barraca os interessados devem procurar a casa do artesão em frente à Lagoa Maior para fazer a inscrição tem 10 barracas com dois lugares em cada barraca aí é só vir na casa do artesão trazer o RG e CPF e fazer a sua inscrição esse ano a associação que está responsável pela essa parte do artesanato isso agora como a Clams ela assumiu a casa do artesão tudo que diz respeito ao artesanato vai ser direcionado aqui para a casa a tradicional festa do folclore de Três Lagoas que será realizada em agosto é considerada uma vitrine para os artesãos como que vocês avaliam a festa do folclore é um evento importante para os artesãos? é um evento muito grande é um evento onde você pode mostrar o seu trabalho para toda a região de Três Lagoas e para os municípios tem região até do estado de São Paulo que já está entrando em contato com a gente para estar expondo é uma festa cultural casa bem com o artesanato casa tem artesão que já está produzindo há mais de dois meses exclusivamente para essa festa você sempre vende bem na festa do folclore? vende tem artesão que nos primeiros dias já esgota todos os produtos quais são os tipos de artesanato que vão ter na festa do folclore? olha na parte do artesanato que vieram se escrever costura criativa crochê bala bolos doces da nossa região então vai ter de tudo um pouco as pessoas que quiserem então prestigiar vocês vão estar durante todos os dias da festa do folclore? todos os dias do dia 19 ao dia 21 de agosto hoje tem quantos artesãos aqui em Três Lagoas? em Três Lagoas a gente não fez o mapeamento ainda para saber exatamente quantos são mas aqui na casa do artesão a gente já viu que passou uns 80 artesãos mais ou menos qual que tem sido a média de preço dos produtos que vão ser vendidos na festa do folclore? na festa do folclore até o momento tem produtos de 10 reais até 700 reais tá aí então você que é artesão entra em contato com o pessoal da casa do artesão para fazer a inscrição vai ter artesanato comidas típicas enfim uma festa bacana que vai acontecer no próximo mês aqui em Três Lagoas com shows bacanas também o Missater Daniel e Rio Negro e Solimões 7h52 agora 7h52 gente agora a gente fala sobre reclamação viu porque moradores do bairro Paranapungá aqui em Três Lagoas reclamam aí a respeito de acúmulo de água na rua que tem causado transtorno para os moradores o Rodrigo Lucas foi até o bairro e conta pra gente sobre essa reclamação mau cheiro e desconforto esse é o cenário que os moradores e comerciantes do Paranapungá estão enfrentando é que segundo os comerciantes a água do esgoto está minando e empoçando no cruzamento das ruas Farisas Akir com a Maicoré e os moradores pedem ajuda a Camila é moradora e comerciante no bairro e reclama da falta de atenção por parte da empresa responsável pelo saneamento da cidade então a gente pede resposta a gente liga na quinta eu liguei na sexta eu liguei no sábado de manhã eu liguei no 0800 eles não conseguem me dar nenhuma resposta eles vêm eles só cavam mexem destruíram a minha caixinha mas retorno nenhum nesse meio tempo os carros passam jogam esgoto dentro do meu estabelecimento as moscas estão tomando conta estou sem salgado na cuba por causa de muito mosquito muito mal cheiro segundo ela a maior preocupação no local é o risco de doenças transmissíveis pela água podre e o risco de dengue fica complicado a gente que estamos num bairro mais afastado a gente pede ajuda e a gente não tem retorno e por ser perto do hospital regional eu acho que tinha que dar uma atenção maior pra gente porque querendo ou não bate tanto na tese da dengue 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 quatro dias já pode ter foco de dengue de acordo com a informação dos moradores o problema já persiste há quatro dias aqui os motoristas tem que diminuir a velocidade pra passar porque senão espirra esta água suja nas pessoas nesse local está acontecendo obras da prefeitura de acordo com os moradores já entraram em contato com a CNSU porém até o momento não obtiveram retorno sobre o problema do empossamento de água em nota a prefeitura orienta para que os moradores abram procedimento via ouvidoria e que após aberto a prefeitura dará um retorno sobre o reparo na via referente ao esgoto a CNSU disse que enviaria uma equipe até o bairro e até que tudo se resolva os moradores continuam passando pelo transtorno e pedindo ajuda pois é gente após a nossa equipe de reportagem visitar e conversar com os moradores do bairro Paranapungá equipes da CNSU e da prefeitura estiveram no local para verificar o que está acontecendo e tentar resolver esse problema 7h55 agora 7h55 e hoje nós vamos conhecer gente um treslagoense que conquistou um quinto lugar mas com gosto de ser campeão viu isso porque ele participou no último domingo da maratona Cidade de Campo Grande a reportagem é do Israel Espíndola quem vê o sorriso no rosto do Lucimar nem imagina as dores musculares que ele estava sentindo quando gravávamos a reportagem o Mazola como é conhecido aqui em Três Lagoas é atleta amador e no último domingo ele participou da maratona Cidade de Campo Grande encarou os 42 km e 195 metros da mais desafiadoras provas de atletismo a gente começa né cara comecei por acaso lá em 2017 participando de uma provinha do Sinted aqui convidado pela minha esposa que ela participa do Sinted e aí você vai se desafiando você faz 5km você faz 7 você faz 10 faz a meia e você quer fazer uma maratona é uma preparação muito forte eu preparei três meses né cara me preparando pra essa maratona e sabia que ia ser bem difícil mas não imaginava que ia ser tanto eu tinha me preparado nos treinos pra fazer pra 2h50 2h55 eu graças a Deus finalizei a prova com 3h04 mas graças a Deus deu certo as 2h55 não deu pra fazer as imagens feitas pela família mostram o desgaste do atleta o que comprova maratona não é pra qualquer um requer muito treinamento esta foi a primeira edição da maratona de campo grande que reuniu mais de mil atletas subidas e o tempo seco dificultaram a vida dos corredores e para a surpresa do Mazola que encarou a rainha do atletismo os 42km e 195m garantiu o quinto lugar na classificação geral uma grande surpresa mesmo porque eu imaginando no tempo de 2h50 2h55 pra mim de repente eu poderia pegar uma premiação por categoria e pra minha surpresa cara com esse tempo eu ainda peguei quinto geral você vê o quanto que a prova estava difícil né e o primeiro colocado lá que ficou no primeiro colocado ele fez para 2h50 que era meu tempo pretendido e imaginando que eu fosse pegar a categoria com 3h04 ainda peguei quinto geral ainda o atleta treslagoense nos contou que o percurso dos 42km foi muito difícil principalmente na segunda etapa muita subida e o tempo seco dificultou ainda mais a corrida de rua eu tinha programado as minhas passagens de passar os 5km pra 20km passei até um pouquinho abaixo 19h50 alguma coisinha os 10km era pra passar pra 40km eu passei dentro do tempo certinho a meia eu tinha pra passar entre 1h28 e 1h30 tava tudo legal mas quando virou aí que até o campeão da prova que foi o Mike passou por mim ele ainda deu um toque falou ó campeão agora é a hora do pico então se o que tiver mais preparado vai chegar e cara como tem os vídeos aí tudo eu cheguei assim arrastado mesmo travado muita câimbra quando chegou no KM34 foi o crucial pra mim porque eu não conseguia mais desenvolver mais a dinâmica da corrida e aí era mental mesmo mas os treinos ele faz isso com a gente eu sabia que eu ia passar por isso e tinha minha família lá me esperando tinha o voto dos amigos todos aí também que sempre dá aquela confiança e foi o que fez eu superar mas pra quem gosta de correr o incômodo muscular é passageiro e agora é hora de se preparar para a próxima corrida inclusive as dores nem passou corrida eu tô aqui mancando de uma canela mas com certeza a gente quer sempre como eu tinha o sonho de realizar essa maratona agora meu sonho é melhorar esse tempo eu quero melhorar esse tempo e com certeza a gente já vai planejar uma junto aí com o pessoal que passa os treinamentos pra mim que seja uma prova com menos subida pra poder melhorar esse tempo mas com certeza vai ter sim tá aí parabéns Almazola então né 7h59 agora 7h59 e é hora agora da gente divulgar aqui quem foi o pré-selecionado pré-sorteado para concorrer 500 reais na próxima sexta-feira sexta-feira tem mais um sorteio da promoção Piques Verde e Amarelo e hoje gente a pré-selecionada segundo o Fernando Moraes que é o nosso coordenador artístico foi a Marlene Checã Clivate do bairro Interlagos a Marlene Checã Clivate do bairro Interlagos foi a pré-selecionada de hoje do RCN Notícias pra ir pra final agora na sexta-feira e quem sabe concorrer a 500 reais boa sorte Marlene pra você e pra todos que estão participando gente se você não foi selecionado hoje continue participando tá valendo o seu cadastro pode continuar preenchendo aí o formulário o RCN Notícias a senha aqui do RCN Notícias é Catar tá você pode continuar participando quem sabe amanhã você poderá ser o pré-selecionado tá bom a gente tem muitos dias ainda de promoção boa sorte pra todos oito horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pra você que esteve conosco até agora um ótimo dia pra vocês e o RCN Notícias volta amanhã a partir das 6h30 Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Brasil no ano da Copa o grupo RCN marca mais um